Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Acontece muitas vezes da criança fazer uma chantagem emocional para conseguir aquilo que quer e não mede esforços. Por exemplo, a mãe negou uma coisa, corre para o pai ou corre para a avó, para o avô e fala, eu te amo tanto, você é tão bom, nossa, você é o amor da minha vida, você é a pessoa mais importante da minha vida. E fala para a mãe escutar, para o pai escutar, para aquele que disse não escutar. Isso não se faz, não é bom para a criança e não é bom para você. Você não deve aceitar esse tipo de comportamento da criança chegar para você e dizer assim, olha, eu não te amo, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, ou eu amo mais fulano, amo mais beltrano, não. Você tem que chegar para o seu filho e falar, olha, isso está errado. Mesmo que ele fale, ah, foi brincadeira, foi uma situação de momento. Mas feriu, machucou. Tem gente que fala assim, não, deixa para lá, não esquentei com isso, é coisa de criança. Mas se você habituar seu filho a fazer isso, vai ser um comportamento que ele vai repetir a vida inteira. Ele vai aprender a magoar as pessoas para deixar aquela pessoa mal, se sentindo mal, para tentar fazer com que ela atenda aquele desejo. Que às vezes é uma coisa que não vai ser bom para ele, que a mãe sabe o que é bom para uma criança. O pai. Então você não pode se deixar usar por uma criança, nem se manipular pela chantagem emocional de uma criança. Se a tua criança falou assim, olha, eu não gosto de você, eu gosto mais do fulano, você é terceira na escala, você tem que chegar assim, olha, você pode chegar lá no ouvido do seu pai, no ouvido do seu avô e falar, eu gosto muito de você. Você é a pessoa preferida da família. Mas você nunca pode dizer para o outro que você gosta menos dele ou dela. Porque você vai colocar aquela pessoa num pequeno inferno. Você vai colocar aquela pessoa se sentindo péssima naquele dia. E se é uma relação de amor entre pais e filhos, entre pessoas que vivem na mesma casa, que nasceram juntos, que constroem uma vida juntos, que você está educando, você não pode educar um manipulador, um pequeno chantageista. Porque no futuro ele vai manipular as emoções dos outros. Ele vai querer fazer chantagem para as pessoas atenderem as vontades dele ou dela. E essa coisa de amar mais um do que outro, pode até acontecer. Mas não pode falar para você. Fala para quem gosta. Vai lá no ouvido e fala, olha, eu adoro você. Gosto de você, você é o meu preferido. Mas para a pessoa que gosta menos, ou que naquele dia queria magoar, não fala não, não deixa essa situação acontecer. Corta. Tem uma conversa franca com a criança. Fala, isso não é uma atitude boa. E você é uma pessoa boa. Nunca vai no confronto. Vai na situação dele entender que aquilo não é um bom comportamento. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.